A Safira aí ó, nós estamos voltando pra casa, vem Safira, vambora, ela deu uma nadadinha ali embaixo ali, agora nós estamos voltando pra casa, a graça de Deus, a ela aí, sempre o observador, vambora Safira, vambora, vamos subindo aqui, este morro, é um morro grande aí, vambora Safira, venci meu filme mais, a ela aí, acabamos de subir o primeiro morro, agora nós vamos andar uma parte plana agora, vem Safira, essa é a parte plana, parte bem é poeirada, vem, vem cá, vambora, dá pra subir, tem uma poeira, tá vendo, aqui é terra preta, chega em casa eu vou ter que dar banho nela, porque ela tá toda suja, sujou toda, depois ela passear bem, vem, terminar o vídeo, ae!